Na produção do Novo e na Era Adventista, havia algumas lacunas que precisavam ser preenchidas. A comissão, então, pediu para que algumas pessoas preparassem músicas com estes temas especiais. E hoje nós vamos conhecer um desses compositores. Eu sou o pastor João Vicente, e começa agora o programa Histórias em Pauta. Ele participou em 15 composições que estão no Novo e na Era Adventista. E eu estou recebendo aqui na livraria da CPB, no Unaspe Engenheiro Coelho, Unaspe Campos 2. Professor Wanderson, tudo bem? Tudo bem, uma alegria poder estar com vocês aqui, participando desse programa especial. Que bom, é uma série especial, você percebe como nós estamos na nossa loja, não é no estúdio que a gente normalmente grava. Mas está pertinho da minha casa aqui, está tudo certo. Pertinho de casa fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Professor, olha, que bacana, né? 15 composições diretamente com a sua participação. Algumas você fez a letra e a música, outras só a letra e outras a música. Que eu fiz letra e música são 13. 13. Aí uma delas eu fiz a música, e na outra eu tenho uma participação na letra, que é na música Eu Não Preciso Mais Sonhar. E nós vamos falar um pouquinho dessa música daqui a pouquinho, mas eu queria conversar um pouco sobre você. Você já passou em vários lugares como maestro, sempre nessa área de louvor. Fala um pouquinho da tua trajetória, maestro. Então, eu comecei a estudar música com um pouquinho mais de seriedade. Você é natural de onde? Eu sou natural de Brasília. Eu sou filho de pastora e eu nasci em Brasília quando o asfalto em Brasília era só o plano piloto, né? Você trabalhou em várias cidades. Eu lembro você no Rio Grande do Sul. Meu pai e pastor, a gente ia mudando de um lugar para o outro. Então, eu sou precoce de escola, né? Quando eu vim para o IASP para fazer o ensino médio, tinha aí de 12 para 13 anos. E aí, no IASP, eu comecei a estudar música um pouquinho mais sério, né? Com um instrumento que eu sempre queria estudar, que era trompete. Então, eu estudei trompete por três anos lá no IASP. Hoje, o IASP, Campos Hortolândia. E quando eu fui para o velho IAE, que hoje é o IASP São Paulo, eu fui para fazer teologia. E aí, enquanto fazia teologia, eu também fiz o técnico em música. Uau! E aí, quando eu terminei teologia, eu também terminei o curso técnico em música. Você formou nas duas áreas, que não era muito comum naquela época, né? Mas era um curso superior e um curso técnico, né? Que a gente fazia à noite. Mas já no ano de 85, que era o meu último ano de teologia, eu recebi um convite do IAE, na época, para ser um maestro da banda. Então, a minha primeira atividade musical, vamos dizer assim, forte, à frente de um grupo e tal, foi com a banda da Akkart, né? Que era conhecida naquela época como a banda da Akkart. E eu fui maestro da banda por 85, 86, 87, 88 e 89, por cinco anos. Sim. Lá no IAE. Lá no IAE. IAE é antigo, né? No antigo IAE. Hoje eu nasco em São Paulo, é. Em 1990, eu fundei no IAE, a pedido da escola, um coral de adolescentes, com alunos de sétima e oitava série, o que seria hoje o oitavo e nono ano. Muito bacana. E aí, no final daquele ano, eu recebi um convite para ir para o IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense, pertinho de Maringá. Você foi descendo de São Paulo para o sul, né? E aí, lá no IAP, eu estive por cinco anos, trabalhando também como professor de ensino religioso e diretor de música, maestro de coral, grupo, etc. Sempre envolvido na área de louvor, né? E depois eu estive no IAX, por sete anos e meio. Aí recebemos o chamado para voltar para São Paulo, para o IASP. E no IASP, a gente ficou por 18 anos. 18 anos. E agora, no IASP, que estão com os dois... E agora eu estou no IASP Engenheiro Coelho, mas não mais na área de música. Então, aqui eu já vim para uma área um pouco mais voltada, a área espiritual. Hoje eu sou o pastor do internato, aqui no IASP Engenheiro Coelho. Mas sempre envolvido com louvor, não tem jeito de fugir dessa área. Professor, você falou para a gente aqui, em off, que você faz músicas de forma espontânea, mas também fez algumas músicas sob encomenda, né? Sim. E havia uma necessidade, a comissão que se reuniu para estudar o Inário, havia algumas lacunas que faltavam, né? E aí encomendaram para você. Como é que foi essa história? A comissão escolheu um viés importante para o Inário, que era um viés de confirmação da doutrina. Sim. Então, o Inário seria composto por músicas que confirmassem as 28 crenças fundamentais da igreja, né? Só que a gente não tinha muito repertório específico sobre isso, porque aqui vai até um parecer, um viés interessante sobre isso. A gente escreve muita música baseada no que a gente vive e no que a gente escuta. Sim. Porque a gente sempre vai escrever a música pautado naquilo que a gente escutou, pautado numa pregação, pautado numa experiência, alguma coisa do gênero. Então, fica assim até um lembrete, né? Como a gente, por vezes, não escuta muito sobre as doutrinas, aí também a gente não escreve muita música sobre a doutrina. Você tem razão. E quando você precisa de compor o Inário com doutrinas, daí, opa, onde estão essas canções? Está faltando alguma coisa dentro dessa perspectiva. E eu notei aqui, são três músicas que você fez exatamente para suprir essas necessidades. Uma música chama-se Santuário, a outra Somos Igreja, e a outra A Voz de Deus. A Voz de Deus. Então, são específicas, porque a tarefa era leia a crença fundamental e faça uma canção que expresse a crença fundamental na canção. Então, era um trabalho... Você tinha que se preocupar com a letra, com a doutrina, com a melodia. E eu sou um compositor um pouco mais enjoado com a melodia. Eu entendo que, para a música, para as pessoas cantarem, a melodia precisa ser intuitiva, fácil. Então, eu normalmente sempre vou escrever primeiro a música. Eu escrevo primeiro a música porque eu considero que ela vai ser o veículo mais importante para carregar a letra, porque as pessoas vão se lembrar primeiro da melodia. E depois vai... Então, em cima dessa melodia, eu escrevo as letras. E esse foi o desafio. Primeiro, encontrar uma melodia que tivesse a ver com o assunto. Com o tema, né? Depois, tem uma outra peculiaridade que eu usei em duas dessas canções, que era a reafirmação da crença. Então, tanto na Voz de Deus como em Santuário, aparece muito essa expressão, eu creio. Eu creio. Porque quem está cantando, diz eu creio. Quem está cantando confirma, eu creio nisso, eu creio nessa verdade. Para que isso, então, ficasse internalizado como um compromisso público de que eu estou repetindo essa crença. Para não ficar só uma coisa temática, que fosse também uma reafirmação da crença. Ok. Professor, muito obrigado. Você vai voltar no nosso programa. Mas agora você ouve, então, uma destas músicas. A Voz de Deus. Que realmente a voz de Deus toque no seu coração neste momento. Eu creio que meu Deus revela Os seus desejos e seus planos para mim Mostrando a história numa tela O meu Senhor declara o seu amor sem fim Eu creio neste dom divino Na voz que traz conforto e ensino Eu nunca estarei sozinho A voz de Deus meus passos sempre guiará Eu creio que em nossos dias Deus escolheu os seus segredos revelar Chamando homens e mulheres Pra com o poder do seu amor testemunhar Eu creio neste dom divino Na voz que traz conforto e ensino Eu nunca estarei sozinho A voz de Deus meus passos sempre guiará Eu creio que ainda é tempo Pra descobrir o que meu Deus já revelou Eu quero sempre estar atento Pra ouvir a voz do meu Senhor Pra ouvir a voz do meu Senhor Meu Pai de amor Eu creio que ainda é tempo Eu creio que ainda é tempo Eu creio neste dom divino Muito obrigado por esta linda interpretação Eu creio que a voz de Deus tocou em nossa mente E em nosso coração E reafirmou mais uma vez a nossa crença Neste ser maravilhoso Maestro, foi muito bom estar com você Muito legal Mas eu quero uma promessa aqui Você volta em outro programa Estamos às ordens Porque tem muitas músicas ainda Pra gente conversar um pouquinho de sua autoria Tá bom? Tá ótimo E você que nos acompanhou até agora Sabe que no nosso programa Nós sempre contamos as histórias Por trás dos hinos que você gosta de cantar E que estão no novo Inário Adventista Compartilhe este conteúdo com seus amigos Se inscreva no nosso canal Ative as notificações E sempre que nós tivermos conteúdo novo Você vai ficar sabendo Obrigado por estar conosco até agora Este foi o programa Histórias em Pauta de hoje